Otaviano vendeu a Luxus para Omar Pasquim, um empresário que construiu fama, prestígio e uma das lojas mais elegantes do Rio de Janeiro. Mas desde que descobriu que está com os dias contados, Omar quer deixar toda a sua herança para a sobrinha Bel, uma jovem que está se envolvendo com o Estevão. Um cara muito ambicioso que está se envolvendo com a perigosa Leona. E se envolvendo com Bel, Estevão tem a chance de se vingar do empresário Omar. Um brinde a esse velho miserável, a derrocada de Omar Pasquim. A Letícia contou para Omar que você tem outra mulher. Só que Estevão precisa se cuidar, porque a sua irmã Letícia está disposta a atrapalhar o casamento do cara. O Estevão só está se casando com você por interesse. Só que ela não vai perder o foco de desmascarar o próprio irmão. Espera aqui Letícia, você não me conhece. Eu sei que você quer ser dona da Luxus. Segunda estreia a sua nova novela da sete, Cobras e Lagartos.